Boa galera, guia de habilidades da poderosa Thor, a Jane Foster, a nova heroína, estou trazendo aqui traduzido em português, com o Google Lens, então você pode estar acompanhando aí. Vamos falar da passiva, eu vou deixar os textos aqui, vocês podem pausar o vídeo, vocês podem reler. Ela tem três passivas em um, a primeira é que a poderosa Thor vai ganhar uma pilha de Thunderbolt, quando o Mjolnir causa dano a um herói inimigo. Isso pode ser tanto na ida como na volta, vou mostrar aqui para vocês, podendo acumular até três pilhas. O segundo passivo dela é o Deus do Trovão, a poderosa Thor entra no estado Deus do Trovão, quando ela tem acúmulos de raio de Mjolnir, que foi lançado e desenvolvido a ela, desencadeando uma tempestade que atinge seus inimigos próximos. Cada Trovão consome uma pilha e causa 70 de dano, então carregou e já atingiu, tá? A hora que você chegar nos inimigos próximos, se você tiver três cargas, vai dar três cargas. Próxima passiva, Campo Estático. Enquanto segura o Mjolnir, os ataques básicos da poderosa Thor causam um dano de energia extra aos alvos ao alcance. Ela também derruba Trovão uma vez a cada dois ataques básicos, ou seja, ela bate como um dano em área, um ataque básico, e a cada dois ataques básicos ela vai causar ali um Trovão extra que vai cair no cara. Quando ela solta o Mjolnir, o ataque básico dela alcança de tamanho e ela solta um poderzinho da mão, um rainho, que pega o alvo principal e ainda pega alguns alvos próximos, dando um dano menor ali. E ela também vai ganhar uma pilha de Thunderbolt a cada dois ataques básicos. É muita passiva pra um campeão só, mas vamos lá. A primeira, ela arremessa lá o Martelo. Ele vai causar um dano. O dano é baseado com o Energi, escala com o Energi. E por onde ele passa, ele dá três relâmpagos que vai pegando quem estiver nessa trajetória. A hora que ele chega no alcance final, ele fica parado e ainda solta uns rainhos em volta e continua dando dano aos inimigos próximos cada meio segundo. E ele também, ele dá um slow e ele dá um dano e slow também no retorno. Se atingir um inimigo na ida, estaca um da passiva. Se atingir na volta, estaca um da passiva. Se atingir mais de um inimigo, estaca por cada inimigo atingido. Ok? E na ult a gente vai ver que ele não tem tempo de recarga. Não tem cooldown. A terceira, né, ela tem uma passiva. Que toda vez que o seu martelo acerta um herói inimigo, reduz o tempo de recarga em 2,5 segundos da terceira. Isso tudo eu vou mostrar em game, tá? A poderosa atuar, ela vai fazer uma carga na direção especificada, um dash, e ela vai ganhar um escudo e vai causar dano baseado em Energi também, em quem estiver perto. É um dano físico mais Energi, tá? Por onde ela passar na carga, por onde ela passar no dash. Você pode usar o dash pra escapar, pode usar pra engage, tá? E, como eu falei, ganha um escudinho durante 3 segundos, que vai absorver ali 200 de dano. Tá gostando do novo formato? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa aí nos seus comentários o que você tá achando. Tô procurando detalhar mais, porque ela tem bastante coisinha envolvida. Ela é tipo a ré, ela tem muita passiva, tem muito detalhezinho pra gente extrair o melhor da personagem. De ult, a Jane Foster, ela entra na forma Deus do Trovão e ganha duas pilhas de raio, após que a poderosa atuar ganha uma pilha a cada segundo e aumenta o limite de pilhas para 5 durante 8 segundos, tá? E aí o Mjolnir, a primeira de lançar ele, fica sem cooldown. Fica muito forte. Eu vou deixar aí qual é o Pix, caso você queira fazer uma doação. 5 reais, 10 reais, 20 reais, ajuda a gente demais. Comprar meu microfone pra melhorar a qualidade. Chroma Key, tamo melhorando aqui a qualidade dos vídeos. Procurando entregar os vídeos agora em Full HD. Conto com você. Tá bom, Lorde, mas você só vai ficar falhando. Eu quero ver play, então vamos ver em game aqui. Eu vou mostrar nos bonecos burros. E aí depois eu vou explicando e aí depois eu mostro em game. Olha lá, ó. Eu vou nesse aqui, ó. Lancei o Mjolnir. Ó, na volta dele, ó. Eu ganhei o raio. O raio pegou o rapaz ali e os que estavam à volta, ó. Três raios. Ele voltou, ó. E estacou a passiva, ok? Olha lá. Quando ela entra no estado do Deus do Trovão, ó. Já caiu o raio, aparece aquele círculo que é onde vai pegar a habilidade. E aquela nuvem na cabeça dela. Agora, veja bem. Vamos testar aqui os ataques básicos, tá? Os auto-ataques. Os ataques básicos, conforme a gente já leu, ele vai funcionar da seguinte forma. Ó, eu vou atacar. E ele vai pegar aqui, me li, ó. Mas pega os caras em volta, ó. Deu os dois ataques, ela já solta o rainho, ó. O rainho, ele pega ali os inimigos próximos. Veja como é que pega três. Matei um aqui, ó. Você viu, ó. Peguei ali, ó. Bate em área, até que é uma área boa de alcance, ó. E a cada dois pega o rainho. Pegou? Então, essa é a parte da passiva referente aos ataques básicos. Tudo escala aí com energia, tá? É dano físico com energia. Você vê que sobe um daninho roxo ali, que representa o energia. Ó, soltei o martelo lá. Você viu que saem os rainhos da mão dela? E aí pega em área, ó. Eu não preciso esperar o martelo voltar pra eu dar ataque básico. Eu continuo usando ataque básico. E você viu que o rende meu aumento? Conforme ela vai soltando os rainhos da mão. Você pode soltar até mais longe do que onde o machado pega, ó. Dá pra você soltar uns três. E aí, a cada dois vai cair o raião de cima. Que é a passiva dela de raio, tá? Ficou bem legal isso aí, né? Então, no começo eu tava pensando que jogava o martelo e não podia dar ataque básico. Você pode jogar o martelo, comer o cara do ataque básico. E já era. Ó, essa é a primeira skill. Você vê que ela solta os três raios. Para um pouquinho. E volta. Ó, estacou. E estacou pra voltar. Então, estaca os dois. E ela vai dar um slow também. Os bonequinhos não se mexem. Não dá pra você ter uma noção aqui. Ó, vou jogar lá embaixo. Você vê que, ó. O raio fica lá embaixo. É, dando dano ainda no cara, ó. Vou jogar de novo. Ela continua dando um daninho lá, ó. Antes de voltar. Isso é um legal da primeira passiva dela também. Então, é cheio de detalhezinhos. Cheio das coisinhas. Tá bom? Vamos lá agora. Olha lá. Vou mostrar pra vocês o outro movimento dela. O movimento da Jane Foster. É a carga. Você viu ali o blink? Eu dei o dashzão. Ele tomou dano. E eu ganhei um escudinho. Ó. Escudinho ali. Que a minha vida tá cheia. Tá difícil de ver. E... E o tempo de recarga. Repara ali que é coisa de oito segundos. Ó. E aí eu solto o ataque básico. Acertou na ida. Reduz dois e meio. Acertou na volta. Reduz mais dois e meio. Eu vou jogar o martelo em cima de vários aqui. E você vai ver que ele volta com o down praticamente, ó. No mesmo tempo, ó. Porque... Acertou os três ali. Reduziu sete e meia. Dois e meio. Por boneco. Não é só no primeiro boneco. Então isso é muito roubado, cara. Se você conseguir ali pegar todo mundo. E essa é a ult, ó. Agora eu tô com cinco rainhos, ó. E cada vez que está com raio vai caindo, ó. E você nota que ela ficou ali sem o cooldown da primeira, tá? Vamos esperar os caras nascerem pra gente fazer de novo. Ela tava sem o cooldown da primeira. Enquanto você faz aquilo tudo. E aí quando você tá ultado, o martelo ele não para. Ele só vai e volta. E aí é a mesma coisa. Vai resetando a segunda skill. O cooldown da segunda, ó. Você pode ir que nem louco aqui, ó. Se movimentar. E ir soltando o machado. E a passiva de cair o raio no céu. Vai caindo que nem louco. Aí ela vai ganhar um raio a cada um segundo. E a ult dura oito segundos. Fora o que você está cair ataque básico. Se você ainda não segue a gente no Instagram. Segue lá. Arroba Lordzog 5G. Ajuda demais também o canal. E os nossos trabalhos. Lembrando que se você não se inscreveu aqui no YouTube. Se inscreve. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Que é de graça. E conforme eu falei. Ajuda demais o canal. E pra você não faz diferença. Pra você não custa nada. Muito obrigado. Ficou faltando eu mostrar dois efeitos da skin. Quando você pega a pinça e faz o movimento de abrir pinça com os dois dedos. Em qualquer personagem do Marvel ele tem uma animação. No caso dela é essa aí. De jogar o martelo pra cima. E esse é o efeito de retorno. Só ignorem ali o... O efeito fashion. Mas dá pra você ver ali a animação de retorno. Os movimentos que ela faz. Levanta o martelo pra cima. Ela voa. Que nem o Thor mesmo. E aparece do outro lado. É bem premium essa animação. Pela qualidade da skin. Por ser uma skin padrão. Bem feitinho o jogo. Vou mostrar a build pra vocês. Testei várias opções. Essa aqui foi a que me achou... Que eu achei melhor. O canhão anti-matéria. Você vai ganhar energia. Redução de cooldown. Vai ganhar vida também. E 38% de energy lit. Como segundo item. Você faz a bota roxa. Que vai te dar movimento speed. De mais penetração de energia. Já pra furar a defesa mágica. Caso o cara build. Tá? Como terceiro item. Eu recomendo... O Wend of Watum. Que vai dar 240 de energy. Mais 35% de energy. Ataque. Tá? Ele é um pouquinho mais caro. E aí eu recomendo um item de defesa ali. Tá? Que é o negabends. Vai te dar armor. Vai dar redução de cooldown. Vai dar roubo de vida. Tá? E ele vai dar um choquezinho. Quem tiver perto. Quando você tomar dano. Que vai escalando com um nível. Tá? Ele tem um cooldownzinho de 2,5. E tem o cetro de lock. Que dá energy. E dá energy penetration. Penetração de energy. Pra furar a defesa do cara. Aí o cara vai ter que buildar a cura. Eu recomendo também um segundo item de defesa nela. Que é o cinturão do Magic Yord. Que vai te dar bastante vida. Pra você ficar um pouco mais tank. E vai aumentar a tua cura de vida, cara. E cura quando você sair de batalha também. Isso dá um sustenho pra ela. E como opcional. Você pode trocar o Negabentes. Pela cascata ancestral aqui. Que é um corta cura. Caso você precisa buildar. Corta cura contra a rela. Contra personagens que curam. Tá bom? Agora vamos demonstrar ela em combate. Tá? Os power cores é o mesmo ali. Que eu uso pra tempestade. Você viu ali. Você pode pausar o vídeo. Tá? Eu vou demonstrar ela contra o Thor. E aí você vai ter uma noção. Que ela pode ser usada. Por exemplo. Pra jogar no top. Igual o Aidan Warlock. Usa-se no top. Hela usa-se no top. Ela funciona. Como um daqueles campeões Energia. Pra jogar no top também, cara. Vocês vão ver que. Os top laners tem muita dificuldade. De lutar com ela. Então fica aí uma dica. Vou tentar demonstrar um combo. Pra vocês também. Tá? Os combos dela. E vamos ver ela aqui. Contra os bots. Como que ela se sai. Ó. Já joga a primeira nele. Já toma dano na entrada. Toma dano na saída. Ó. E aqui ó. Vamos fazer a mashup inicial. Quem que ganha no nível 1. O dano dela é muito mais bruto no nível 1. Que o do Thor. Ó cara. Chega a ser obsceno isso aí. Eu usei a segunda pra cima dele. Quase matei. Ela leva uma vantagem gigantesca na primeira mashup. Você volta e cura. Você tá no nível 2. Vamos ver como é que vai se sair. Essa luta no nível 2. Ele teve que voltar a base pra curar. Aqui se você tá jogando no top. Você tá mais isolado. Então é menos risco de tomar gank. Se o jungle não vim te gankar e você estiver no top. Dá pra você dar 3 piaba na torre e sair. E só agora que o Thor veio. E eu tô quase full life. Tô um nível na frente dele. Olha que vantagem. Aí eu jogo a primeiro. Saio do lado. Caso ele faça alguma coisa. Ele veio pra cima de mim. Eu jogo meio que abraçado na torre. Pra torre me ajudar a dar dano. E eu vou só punindo ele. Aqui eu usei um flash de ataque pra tentar matar. Tá batido cara. Não tem como. Ela é muito forte. Ela é counter do Thor. Parece que fizeram de propósito. Agora eu tô com a vida meiada. Como ele tá de base. Eu vou de base também. O efeito de animação muito bonito. Muito decente. O jogo é bem feitinho. Bem trabalhado. Falta só lançar global. Quando vem global Lord Zog? Não sei. Joguei a primeira. Agora eu tô com a ult. Blinquei ali. Vou ficar um pouquinho mais recuado. Vou ultar pra cima dele. Usei a segunda. Usei a primeira. Vou esperar a primeira retornar. Vou sair fora. Vou recuperar. Tô debaixo da torre. Eu tenho uma pequena vantagem. Ultei pra cima dele. E olha quanto de dano que eu vou dando. Vai estacando tudo ali. E o cara foi incinerado. Não tem como. É muito forte. É muito apelão. A dificuldade dela é uma dificuldade moderada. Não é um personagem que você vai sair. E vai acertando os combos. Você precisa treinar um pouco. Pra adquirir uma maestria. Contra personagens. Tipo Luna Snow. Caltera ela. Então ela não é. Não chegou a overpower. Ela é muito forte. Mas tem que saber usar. Senão você não arruma nada. E você toma a benga. De Hela. De Luna Snow. É difícil jogar contra a maioria dos magos. Sendo bem sincero. Se você não prestar atenção. Os ADCs solam ela também. Então tem que saber jogar. Embora ali é Victory Streak. O cara ali já virou freguês. O botzinho tá ralando. Ele nem tem chance. Ele nem arranca vida. Muito doideira. Né galera? Ele vai voltar aqui. E aí você tenta jogar o mais safe possível. Abusa da tua ult. Sempre que você tem. O cooldown é baixo. A nossa build reduz o cooldown. Então você vai ficar spamando. No late game. Essa ult. A cada 15 segundos. É muito forte. E aí em 4 minutos. Você consegue quebrar a torre. Se não vier Jungle. Te atrapalhar. E aí no top é mais difícil os Jungle gankarem. Eles gostam de gankar mais mid. Por isso que talvez seja mais proveitoso a Jane Foster mid. Eu vou trazer gameplay dela no mid. Vou trazer gameplay dela no top. Eu falei. Talvez seja mais proveitoso ela no top. Eu falei errado. Porque no top os Jungles gankam menos. E é isso galera. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Pela paciência. Por ser essa pessoa maravilhosa. Forte abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri